Oi e aí meu amor quem entrar no VIP com as gatas do podcast para você entrar clicar aqui no link abaixo eu tô por lá e muitas das minhas amigas também acessa link aqui embaixo vem comigo e fala das suas preferências na cama com homens o que que no sexo seriam as posições preferidas para você no sexo pode elencar três posições de quatro de quatro é para acabar com o jogo né quando você tá cansado você fala fica de quatro cara não ganha aí é o dois bombados é então é e também por cima dele é cavalgando de frente ou de costas de frente para ele é muito bom e a outra fica a geladinha gostosinho também toda mulher gosta de lado e assim o de ladinho a gente sempre fala aqui para fazer o de ladinho cara tem que ter uma pica mais potente o pouco pau não vai conseguir pegar um de ladinho e aí pensando nisso qual que seria um tamanho bacana para você um tamanho bacana para fazer tudo é cara eu acho que tamanho não importa para mim é mais grossura assim tá um pouco mas é mais a grossura tá mas assim beleza tem que ser grossinho fino não rola vamos excluir os finos tadinhos sai fino então tem que ser grosso mas tem um tamanho mínimo ali que você curte nossa eu nunca pedi a medir assim para saber pensa na garrafa que tá aí do seu lado isso melhor e a metadinha para começar daqui para para maior daí deve ser uns 10 12 centímetros então 12 já vai tranquilo ainda vai você é uma mulher maravilhosa e inclusiva né atende a galera até que tá um pouco abaixo da média ali tranquilo essa mulher voltou a ser gente fala um negócio fácil né garrafa pet para reciclar o que é